Ô compadre, tudo bem com você? Tudo bem sim. De onde estás vindo? Estou vindo da escola. Estou aprendendo a ser inteligente. Tô vendo. Agora está até usando óculos. Compadre, você sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Não. Isso é o que dá, compadre. Não frequenta a escola. Compadre, você sabe quem foi Cristóvão Colombo? Também não. Tô dizendo. Isso é o que dá no ir pra escola. Ô compadre, você sabe quem é o Zé Brocador? Sei não, quem é? É o cabruco que está indo lá na sua casa quando você vai pra escola.